Presidente Traiano, demais deputados e deputadas, a fala nossa é no sentido de colaborar com esse processo todo. Primeiro, com uma visão que a gente está aqui, que no meu ponto é errônea, tratando o coronavírus como um problema só de saúde pública. Não é mais de saúde pública, é problema de segurança pública. Tem outras vertentes que estão abordadas nesse tema aqui. Uma coisa, essa crise vai fazer a gente entender o que é o papel do Estado. O quão insubstituível é o Estado para a saúde, para a educação e para as outras coisas. Quanto à selvageria de alguns comerciantes, o Estado tem que ser punitivo e o mais breve e rápido possível. A crise vai fazer a gente ter uma visão renovada da função do Estado. Isso é mundial. A Espanha está estatizando hospitais. Republicanos falam em programa de renda mínima nos Estados Unidos. França libera empresas de pagamento de água e luz. Aqui no Brasil, a gente tem que fazer medidas nesse sentido. Por isso, presidente Traiano, deputado Romanelli e líder Hussein, como não é de competência do deputado promover algumas medidas e propor leis que mexam ou aumentem gastos e promovam descontos e impostos, eu e a deputada Luciana e os deputados Tadeu, Lemos, estão me entregando um requerimento para a Vossa Excelência, propondo duas medidas para o governo. A primeira delas é o desconto do ICMS e dos produtos da cessa básica e dos produtos necessários para se combater o coronavírus. A segunda é a instalação de um programa de renda cidadã para as pessoas que sejam colocadas em isolamento, quarentena ou que na sua informalidade de trabalho não tenham condições financeiras para se cuidar nesse período. Há os moldes do que está sendo discutido no governo federal, isso feito via Estado. Gente, temos temas importantes. Muitos deles o Hussein está cuidando como líder do governo, junto à CCJ e à Comissão de Saúde. Mas nós temos projetos de leis aqui que, diferente de muitas falas, vão contribuir muito para o Estado agilizar os processos. Por isso, a gente tem que ter esse entendimento aqui dentro e fazer as coisas avançarem. Não adianta ter uma discussão simples e ter uma ação contrária fora daqui. Concordo plenamente com o deputado Michele. Tem que pensar globalmente e agir localmente para resolver o problema. O coronavírus não é um problema de uma pessoa, só de quem está infectado. É problema do globo, de todos os milhões de habitantes que têm esse país, bilhões, esse mundo. É um problema coletivo, porque a sua forma de espraiamento é rápida e as estruturas de saúde são pequenas para atender tudo isso. Portanto, a Secretaria de Saúde tem que fazer um esforço, como colocado aqui, de elencar os leitos de UTI que podem ser contratados e que podem ser feitos agora, um investimento, como colocou o deputado Tercílio, para fazer funcionar. Nesse intuito, Hussein, leve ao ratinho a preocupação desses dois projetos, do ICMS e do Renda Cidadã. Muito obrigado.